Bom, nós já vimos que singularidades isoladas podem ser de três tipos. Ou é uma singularidade removível, que significa que dá para eu redefinir o valor da função naquele ponto, de modo que ela fique holomorfa. Ou então é um polo, que significa que em uma vizinhança daquele ponto, eu posso reescrever minha função como o inverso de uma função holomorfa que se anule naquele ponto. E a gente viu que nesse caso ela tem uma série de Lohan com finitas potências negativas, e isso aí é muito útil por causa do cálculo de resíduos, blá, blá, blá. E a terceira possibilidade é o que a gente chama de singularidade essencial, que é basicamente tudo que sobrar, tudo que for singularidade isolada, que não é nem removível, nem polo a gente chama de essencial. Bom, agora a gente vai dar uma olhada com mais cuidado nessas singularidades. Bom, a gente tem aqui o chamado Teorema de Riemann de Singularidades Removíveis, que diz o seguinte, eu tenho uma função holomorfa num conjunto aberto, exceto talvez em um ponto Z0 naquele conjunto. Então Z0 é talvez uma singularidade que vai ser isolada, tirando ele, a função é holomorfa. E eu vou assumir que a função seja limitada naquele conjunto menos no ponto. Se isso acontecer, se a função for limitada, o ponto automaticamente vai ser uma singularidade removível. Eu não vou demonstrar isso aqui, porque a demonstração aqui do livro usa um teorema que a gente não viu. Mas vai ficar com um exercício para vocês na lista. Então na lista eu dou os passos com calma para vocês conseguirem provar isso aí. Bom, vamos ver o que significa isso, por que esse teorema é importante. Ele basicamente mostra que no cálculo complexo, se uma função tem uma singularidade, várias coisas que acontecem e a função for limitada, ela exclui várias possibilidades que aconteciam no cálculo real. Tomando cuidado de que, de novo, isso aí só vale para singularidades isoladas. Então no cálculo real, uma singularidade, ou seja, um ponto onde a derivada não existe, podia acontecer várias coisas. Podia ter um salto, poderia ter tipo a função seno de 1 sobre z, que fica oscilando infinitamente rápido à medida que eu me aproximo do zero. Podia acontecer bicos, podia acontecer pontos onde a derivada fica infinita, ou seja, a reta tangente ficava vertical. No cálculo complexo não acontece nada parecido com isso, porque essas singularidades aqui, perto da região, perto do ponto, a função é limitada. E a gente acabou de dizer que se a função for limitada ali perto, a singularidade tem que ser removível. Ou seja, se a função for limitada, o único tipo de singularidade que a gente pode ter é o que corresponderia no cálculo real a ter um buraco. Ou seja, a função daria para tapar a singularidade, e definir ela ali de modo que ela fique diferenciável. Então, se a função for limitada, no cálculo complexo você só pode ter esse tipo aqui. Nunca vai acontecer nada disso aqui que acontecia no cálculo real. Se ela não for limitada, aí você pode ter polos, que a gente já viu que vai para infinito, ou pode ter singularidades essenciais, que aí pode acontecer tipo isso aqui, que fica oscilando cada vez mais rápido, perto do ponto. Só que não desse tipo aqui, que fica uma oscilação rápida, mais limitada, mas teria que ficar oscilando rápido e indo cada vez mais alta. Ok? Para poder acontecer. Um outro tipo de singularidade que não é limitada, mas também não é polo, seria isso aqui. Por um lado ela vai para infinito, ok? Então já não é removível, mas pelo outro lado ela fica finita, então também não é polo. Ok? Então se não é polo nem removível seria essencial. Mas depois a gente vai ver que no caso complexo isso aqui também não tem como acontecer. Ok? Porque no caso complexo dá para se aproximar do ponto não só por duas direções, mas por infinitos lados. Ok? A gente vai ver que por cada lado vai dar uma coisa diferente, depois a gente vai ver o que acontece. Ok? Então essencial no final vai acontecer sempre alguma coisa assim. função vai variar loucamente perto do ponto. Ok? Isso tudo a gente vai ver que é consequência desse teorema de Riemann. Então o que eu quero que vocês guardem agora é isso. Se a função for limitada perto da singularidade, obrigatoriamente vai ter que ser singularidade removida. Bom, a partir disso aí, aqui é a demonstração, vamos pular porque como eu falei vai ficar como exercício. A partir daquilo lá, a gente consegue agora obter uma caracterização para polos. Ok? Então digamos que eu tenha de novo uma função que tem uma singularidade isolada no ponto Z0. A gente definiu o polo como sendo se ali perto a função for o inverso de uma função holomorfa que se anula. Ok? Agora a gente já tem uma outra caracterização. Vai ser um polo, se somente ser perto, à medida que o Z tender ao ponto, o módulo da função for para o infinito. Então como eu falei, nos polos sempre você vai ter alguma coisa assim. O módulo da função está indo para infinito. Ok? Independente de qual direção você esteja se aproximando. Ah, poderia ter por um lado infinito, por outro menos infinito, por outro mais infinito, porque aqui está em módulo. Então acaba em módulo, vai ficar tudo para mais infinito. Bom, por que isso aí vai acontecer? Bom, digamos, aqui é somente ser, então vamos provar primeiro. Se for um polo, então vai acontecer isso aqui. Bom, se for um polo, por definição, ela é o inverso de uma função holomorfa que se anula ali. Ok? Então o inverso dela, 1 sobre F, é holomorfa e se anula. Se ela se anula, então ali perto ela tende a zero. Ok? Então a F, que é o inverso dessa aí, vai tender para infinito. Então aqui, se o módulo disso aqui tende a zero, o módulo da F vai para infinito, já que é o inverso daquilo ali. Bom, vamos provar o contrário agora. Digamos que eu saiba que o módulo da função está indo para infinito, e eu vou provar que é um polo. Ok? Bom, então, o que eu vou fazer? Se isso aqui está indo para infinito, então, 1 sobre, isso aí vai para zero, né? Ok? Então a função 1 sobre F, já que isso aqui está indo para zero, ela vai ser limitada. Ok? Tirando o ponto, ela é holomorfa. E, pelo teorema de Riemann, se ela é limitada, então, o ponto lá vai ser uma singularidade removível. Ok? E, que vai se anular, já que o limite está indo para zero. Então, é justamente a nossa definição de polo, F tem um polo, se o 1 sobre F for holomorfa e estiver indo para zero. Se for zero naquele ponto. Então, está provado as duas direções. Então, uma outra maneira de pensar no polo é simplesmente um ponto onde o módulo da função vá para infinito. Bom, vamos falar agora das singularidades essenciais, que a gente ainda não viu quase nada delas. Bom, como eu falei, as singularidades essenciais, a função vai ter que se comportar de maneira loucamente. Bem louca. Vai ter que ficar oscilando bastante. Mais, precisamente, dá para a gente mostrar o seguinte. Digamos que a função seja holomorfa num disco furado e, lá no centro do disco, no ponto Z zero, tem uma singularidade essencial. Então, tem um discozinho, o centro dele é um ponto Z zero, onde tem uma singularidade essencial, no resto do disco aqui, a função é holomorfa. Ok. Bom, a função vai pegar esse disco e vai mapear no plano complexo, no contradomínio. Ok. E o que a gente vai mostrar... ops, espera aí. Desculpa, não era aqui o que eu queria. Então, eu tenho aqui um disco furado. Ela vai mapear no plano complexo. Ok. Ah, normalmente, a imagem de uma coisa limitada, você poderia imaginar que seja alguma coisa limitada também, né? Ok. Mas se a singularidade for essencial, na verdade, esse conjuntinho aqui, quando eu mapear no contradomínio, vai cobrir quase o contradomínio todo. Ok. O que a gente vai provar agora é que a imagem vai ser densa no plano complexo. Ok. Denso, para quem não conhece topologia, significa que qualquer conjunto aberto que eu pegar no contradomínio, ele vai ter que interceptar essa imagem em algum ponto. Ok. Então, denso significa isso. Qualquer aberto intercepta ele. Como que a gente vai mostrar isso aí? Ok. Vamos fazer por contradição. Então, vamos assumir que não seja denso. Ok. Não ser denso significa, então, que eu consigo achar algum aberto que não intercepte a imagem. Ok. E, em particular, se eu tenho um aberto, então, eu tenho um disco. Então, consigo achar algum disco aberto ali, com centro num ponto W e raio delta. Ok. Então, consigo achar algum disco no contradomínio, tal que a imagem da minha função não intercepte esse disco, ou seja, ela não entra. Então, minha imagem pode cobrir tudo aqui fora, mas pelo menos esse disco eu sei que ali dentro não tem ninguém. Ok. Então, se não ser denso, significa isso. eu consigo achar algum disco que a imagem não entre nele. Bom, mas aí o que vai acontecer, então? Eu vou definir uma função no meu disco furado, vou definir uma nova função aqui, como sendo isso aqui, 1 sobre a função original que eu tinha, menos o W, que é aquele ponto ali no contradomínio, no qual a função não toca. Bom, mas aí o que vai acontecer? Se a imagem da função ficou tudo fora desse disco aqui, então qualquer f de z que eu pegar, a distância dele para o W vai ter que ser maior do que esse raio delta aqui do disco. Ok. Então, o módulo de f de z menos W vai ser maior do que delta. Em particular, isso aqui nunca vai se anular, então essa função aqui vai ser holomorfo. e vai ser limitada porque o módulo disso aqui vai ser 1 sobre o módulo disso, se esse denominador o módulo é maior do que delta, quer dizer que isso aqui vai ser menor do que 1 sobre delta. Ok. Então, tem uma função g que é limitada lá no disco furado. Ok. então tem uma singularidade removível pelo teorema de Riemann. Ok. Bom, se ela é removível então posso definir ela no centro do disco que eu vou definir como uma certa constante que faça ela ficar holomorfo. Ok. se essa constante aqui for diferente de zero ok. Então se a constante que eu preciso usar para tapar lá o buraco for diferente de zero então o que que vai acontecer? Então pega isso aqui inverte de novo então vou ter que f de z menos w é igual a 1 sobre g de z como no ponto z zero eu estou assumindo que não seja zero então isso aqui vai ser holomorfo. Se isso aqui é holomorfo então o f vai ser holomorfo. O que contradiz minha hipótese de que ela tinha uma singularidade ali. Então isso aqui não pode acontecer. Então a constante que eu vou usar para tapar o buraco da singularidade removível vai ter que ser zero. bom mas então o que que acontece? Então isso aqui o f de z menos w é o inverso de uma função holomorfa que se anula no ponto. Então tem um polo. Então se o f de z menos w já w é uma constante tem um polo então o f de z tem um polo. O que contradiz também a minha hipótese de que a singularidade não era polo era essencial. Então de qualquer modo eu chego numa contradição. Qual que foi a origem da minha contradição? Assumi que existia algum disco lá no contradomínio no qual a imagem não entrava. Então isso aí é impossível o que então significa que a função vai ter uma imagem densa no plano complexo. Qualquer aberto que eu pegar lá no plano complexo sempre vai ter pontos da imagem dentro dele. isso é o que o teorema de Cassorati vai atrás prova e a gente vai só provar isso mas só para vocês saberem tem um teorema mais forte mais complicado de provar que diz algo bem mais forte não só a imagem vai ser densa mas a imagem vai cobrir todo o plano complexo exceto talvez um ponto então no máximo vai ficar um ponto fora da imagem e olha que isso vale para qualquer disco furado em torno do Z0 então tem aqui uma singularidade essencial qualquer discozinho que eu pegar ali mesmo que seja um disco microscópico com raio muito 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 pequeno a imagem dele vai cobrir o plano complexo todo exceto no máximo algum pontinho e pior ainda qualquer ponto que eu pegar aqui exceto aquele lá que talvez ele não passe ela vai passar infinitas vezes a imagem vai ter infinitos pontos aqui naquele disco que era minúsculo indo para cada ponto do contradomínio então como eu falei em singularidades essenciais a função se comporta loucamente qualquer região por menor que eu pegue a imagem vai passar por todos os pontos do contradomínio infinitas vezes exceto no máximo um ponto então comportamento bem inusitado bom para por aqui por enquanto